Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, graças a Deus, um pouco mais magro, não sei se vocês conseguem, acho que não dá pra perceber ainda não, né? 7 quilos só a menos, mas... Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Estou levemente sumido, mas não tem problema, porque eu estou... Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Estou levemente sumido, mas tranquilo, estava... Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Estou levemente mais magro, não sei se vocês conseguem perceber isso, eu acho que não tem comida porque só foram 7 quilos. Só foram ou não, só foi. O que está acontecendo? A educação melhorou? A saúde... Só uma observação pessoal, eu estava assistindo ontem, domingo, a apresentação da Priscila Alcântara no Teleton. Só uma observação pessoal, eu fui assistir o Teleton nesse final de semana e apareceu a Priscila Alcântara se apresentando. Meu Deus, que música, que musicais ruins, que musicais, no plural, ruins, sabe? Ela no gospel tinha brilho, ela no gospel tinha outra essência, ela no gospel tinha o que mostrar. Agora no pop ficou uma música melosa, ficou aquela coisa, sabe, que todo mundo faz, ficou aquela coisa sem graça, entendeu? Mas arte é arte, né? Isso é arte, você querendo ou não, isso é arte, certo? Então, é isso sim. Agora sim, fui!